A poesia popular entrou na vida de Neto Ferreira muito cedo. Ainda na escola, escreveu o primeiro cordel, publicando também durante o ensino médio mais dois folhetos. Tendo como referência grandes cordelistas, ele tem dedicado sua vida a criar novos versos, tendo como a temática a cultura da região. Mesmo sendo jovem, Neto Ferreira já é membro da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, a CVPB. Nossa equipe foi conhecer mais detalhes sobre sua trajetória na cultura popular. Irmã seca, injustiçada, venho te pedir perdão pelas queixas, insultos e as culpas que te dão. Te chamam de incremente, causticante, renitente, isenta de piedade, doadora dos sobejos, insônia dos sertanejos e mãe da calamidade. Eu comecei muito cedo nos meandros da poesia, não é? Sou natural do Cariri Paraibano, do Cariri Ocidental, da cidade de Livramento, que faz divisa com o Pernambuco, já fica a cerca de 20 quilômetros do distrito de São Vicente, que pertence a Itapetim. E eu acredito que, por essa proximidade com a região pajauzeira, e ter contato também com pessoas que são poetas, que entendem da cultura popular, isso foi fomentando. Mas o meu maior incentivo foi meu pai. Meu pai era um apologista nato, de cantorias, e desde minha meninice eu fui criado escutando cantorias no rádio. Eu já acordava na matina, pelas 4, 5 horas da manhã, escutando cantorias no rádio. Isso foi aguçando minha percepção. Aos 12 anos de idade, e quando eu estudava na Escola Ministra Alcides Carneiro, o professor propôs a confecção de um cordel, e eu comecei a fazer, como quem não quer nada, mas me envolvendo, brincando com as palavras, e o professor viu que eu me destaquei diante dos demais. E foi assim que tudo começou. A natureza sempre foi um ponto de partida para mim. Eu fui criado na zona rural, no sítio Malhada dos Bezerros. A natureza sempre foi meu horizonte de percepção, meu maior motivo de inspiração. Na meninice, né? Na adolescência, vem os temas de ruedeira, de amores, de saudade. Hoje em dia, eu estou pautado mais na produção de saudade, estudando a saudade, a memória do povo, respaldando poetas populares de grande renome. No meu Nordeste tem seca, mas é seca de moral. Temos uma seca crítica, mas é seca de política, que almeja o bem comum. E não nos dê duras penas, mato de fome centenas, para enricar só um. Há um ano atrás, me veio essa ideia de fazer o meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia, em volta da poesia popular. Eu escolhi Pataterro do Açaré, fui em Açaré, conheci a região, o sítio Serra de Santana, todo o meio que o cercava para ganhar propriedade na minha pesquisa. E Leonardo Bastião, como era mais próximo da minha cidade, eu já tenho contato com ele, é um poeta vivo. E então eu busquei apoio da academia, junto ao meu orientador, o doutor Otacilio, e foi quem me deu suporte e me sugeriu as leituras de um filósofo italiano, que é o Antônio Gramsci, para dar respaldo. Então eu constituí a poética, uma análise comparativa da poética, de Pataterro do Açaré e Leonardo Bastião, à luz da filosofia de Antônio Gramsci. E para Gramsci, todos os homens são filósofos. O saber é oriundo do vulgo, está entendendo? Do saber popular. E Leonardo Bastião e Pataterro do Açaré, o que os aproxima? São dois poetas de origem pobre, camponesas e roceiras, e que têm sua origem pautada, sua poética pautada, pela justiça e pela verdade. Demonstrando, como conclusão, que a poesia, que a poética dos dois sertaneiros educa, é fonte de educação. Peço inspiração poética ao Cristo de Padre Zé, para descrever em cordel a memória, o povo, a fé que há na pedra bonita e falar para quem acredita o candeeiro que é. Eu tenho 12 folhetos publicados, mas dois mais recentes, né? Retalhos Históricos do Rei do Ritmo, que foi publicado pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, no concurso de 100 anos do Rei do Ritmo, que narra aqui os retalhos históricos do Rei do Ritmo, do nosso Jackson do Pandeiro. Já o outro cordel, esse é mais recente, é de 2020, uma publicação de 2020, que foi premiado, inclusive, pela Leal de Blanc, que trata sobre o maior candeeiro do mundo, que é uma invenção de um inventor de Itaporanga, que construiu um candeeiro, e esse candeeiro ganhou notabilidade, e está em processo de averiguação para entrar no livro dos recordes. Quando não tinha energia, no tempo de antigamente, era a luz do candeeiro que clareava o vivente. Trazia mais esperança para o velho e a criança com o seu clarão ardente. Eu tenho um canal no YouTube que é arroba o poeta Neto Ferreira, onde eu divulgo o meu trabalho e a poesia de outros, também outros poetas populares, e também pelo Instagram, arroba o poeta Neto Ferreira. Quem tiver alguma dúvida, interesse em adquirir meu material, é só mandar um direct lá. Não se vê as canções de Pixinguinha, nem folclore pelo Brasil afora, não se escuta os poemas de Asfora, muito menos o grande Teixeirinha. Foi Gonzaga, depois foi Gonzaguinha, veio Anitta, Latino e o Safadão. Grandes músicos para a parte da nação que, para mim, a cultura extermina, preservaram a cultura nordestina, mas mexeram demais na tradição. Legenda Adriana Zanotto